Na adolescência, Otávio se sentia um estranho na própria rotina. Todo mundo leu o roteiro, menos você. Anos depois, ele descobriu o que se passava. Otávio é autista, no espectro mais leve que existe. O mesmo do Tiago e do Luca, o mais novo de todos. Ele tem 18 anos e foi diagnosticado só no ano passado. Eu nunca consegui me dar muito bem com pessoas de minha faixa de idade. Então, quando criança, eu conseguia conversar muito fácil com pessoas mais velhas, até por serem mais compreensivas, mas nunca me dei muito certo com crianças. Então, por ser tão defasado socialmente, eu acho que isso me afetou um pouco durante o processo de crescimento. O Otávio é estudante de medicina, o Tiago é estudante de jornalismo e o Luca acabou de concluir o ensino médio. Aparentemente, eles não têm muita coisa em comum, mas além de compartilharem o mesmo espectro do autismo, eles se reúnem semanalmente para gravar um programa para a internet. O programa foi criado em maio deste ano e já está na 26ª edição. Um olá para você que escuta o podcast me convertendo. A ideia de fazer os episódios foi do Tiago, estudante de jornalismo e que descobriu ser autista há quatro anos. Com a experiência de conhecer pessoas dentro do espectro, eu pensei em usar essa plataforma para isso. O programa se chama Introvertendo e é feito na forma de podcast, uma espécie de blog falado. Todas as edições estão disponibilizadas nas plataformas digitais. É o primeiro do tipo do Brasil. Tem muitas coisas baseadas nas nossas experiências, que muitas pessoas se sentem contempladas quando elas falam por e-mail. Inclusive, isso é muito bom, tanto para nós, no sentido de acharmos que há pessoas que se identificam com o que nós falamos e essas pessoas que não se sentem sozinhas. A psicóloga Maria Paula Chaim explica que o autista se caracteriza pela dificuldade em se comunicar e em se sociabilizar. No caso do espectro mais leve, que é o caso dos estudantes, a capacidade de sociabilização é a mais comprometida. Alguns autistas vão apresentar mais prejuízos na comunicação, na fala, na linguagem e outros menos. Mesma coisa na socialização, só que hoje todos são conhecidos como transtorno do espectro autista. Ela explica que existem muitos preconceitos e mitos em torno do autismo. Isso não é uma coisa de outro mundo e isso serve, inclusive, para incentivar e para mostrar para a sociedade o quanto essas pessoas com esses diagnósticos são pessoas com potenciais, né, e que conseguem alcançar objetivos que muitas vezes a sociedade julga impossíveis para eles. No podcast dos estudantes, eles discutem assuntos banais, como família, trabalho, política e amizade. A forma que eles encontraram de se expressar e ouvir outras pessoas que enfrentam os mesmos desafios todos os dias. Isso é uma coisa normal, basta saber como tratar as pessoas que se encaixam assim. O podcast também é uma ferramenta que me permite ajudar outras pessoas e eu sou muito grato por ter essa oportunidade.